Meu nome é Júlia, eu sou dona da marca Alara de Semi Joias. Na verdade, eu fechei o meu e-commerce no ar da Sabrina, né? Porque era uma coisa muito nova pra mim. Eu vim de uma loja física, então eu queria aprender muita coisa digital. E aí eu encontrei esse curso da Sabrina online. E aí, durante uma das lives, a gente estava conversando. E aí a Sabrina falou assim, cara, Júlia, por que você não fecha a mentoria? Uma hora eu fiquei assim, mentoria? Eu nunca tinha pensado ainda. E realmente me aprofundar. Eu achava que aquilo já era o suficiente. Só que tinham perguntas que não estavam sendo respondidas somente naquele curso. E eu não conhecia muita, muita, muita coisa. Eu sou formada em marketing e mesmo assim não conhecia muitas estratégias de marketing. Campanhas, coleções, tudo. E aí eu olhava o site da Sabrina e eu olhava assim, ah, parece simples. Eu acho que eu consigo, mas não funcionava, não dava, não sabia fazer. Então, esse era um grande problema meu. Eu não sabia como alavancar minhas vendas, não sabia como fazer o meu site funcionar, não sabia como conversar com o meu público, não sabia como me posicionar, posicionar minha marca. E eu não sabia como lidar com meus colaboradores. Era assim, um universo de coisas que eu não sabia. Eu achava que sabia, porque eu vim de uma loja física, eu achava que sabia tudo. Mas, na verdade, eu não sabia quase nada, né? E aí, fazendo a mentoria, eu vi que realmente é, meu, é muita coisa. E é muito, muito legal. Isso, na loja física, eu achava que era muito difícil, porque você tá ali, né? Ralando, tá suando, literalmente suando. Mas, tem uma limitação. No online, você tem um caminho que você não consegue ver o final. Pra mim, foi uma virada na minha vida. E eu não sabia, mas, graças a Deus, eles perceberam. E quando eles me falaram, eu percebi. Então, você também tem que ter sabedoria pra entender quando a vida te dá dicas. Te dá, né, aquelas luzinhas. Se você acredita, vai que vai dar.